A Júlia é florista, o anifadista, diz a tradição, foi nesta visboa, filha da nossa canção. A Júlia é florista, o anifadista, diz a tradição, foi nesta visboa, filha da nossa canção. A Júlia é florista, o anifadista, diz a tradição, foi nesta visboa, filha da nossa canção. A Júlia é florista, o anifadista, diz a tradição, foi nesta visboa, filha da nossa canção. A Júlia é florista, o anifadista, diz a tradição, foi nesta visboa, filha da nossa canção. A Júlia é florista, o anifadista, diz a tradição, foi nesta visboa, filha da nossa canção. A Júlia é florista, diz a tradição, foi nesta visboa, filha da nossa canção. A Júlia é florista, diz a tradição, foi nesta visboa, filha da nossa canção. Obrigado.